Vamos voltar aqui pra nossa realidade sem fantasia e mostrar o pão de queijo, que é tudo que eu desejo. E o pão de queijo, ele é 100% brasileiro. Falou do kebab. Lá das Minas Gerais, né? O pão de queijo realmente surgiu nas Minas Gerais, se difundiu por todo o Brasil e se espalhou pelo mundo. Você sabe que tem muitos países na Europa que comercializam o pão de queijo genuinamente brasileiro. E hoje é dia do pão de queijo. Tem uma reportagem que explica a origem do pão de queijo, mostra o pão de queijo sendo preparado e distribuído pela cidade. Ah, essa é a melhor parte, balança. Uma receita criada em Minas Gerais no século XVIII, quando as cozinheiras das fazendas utilizavam em suas receitas de pães a farinha de mandioca, mais tarde conhecida como polvilho. Então elas adicionavam os queijos que sobravam e endureciam. Nessa época, era costume pegar um pedaço da iguaria e comer logo após as refeições. O preparo dos pães de queijo começa aqui, nessa batedeira gigante. Só aqui desta cozinha saem cerca de 2 mil pães de queijo por dia. Depois que a massa é preparada aqui na batedeira, os pães de queijo são colocados na bandeja e eles vão para o forno. Chefe, hora de assar os pães de queijo. O forno já aquecido, a uma temperatura de 180 graus e eles são colocados aí para assar. Quanto tempo para preparar o pão de queijo? Para preparar o pão de queijo em termos de 30 minutinhos já está pronto. Meia hora está pronto? Meia hora está pronto o pão de queijo. Esse aqui faz sucesso, né? Que o pessoal compra de porções, coloca até em baldes. É um aperitivo que acompanha aí todos os momentos, né? É, isso aqui é o mais saído. Vamos colocar mais uma aqui no forno para preparar os pães de queijo preferidos dos clientes. Prontinhos os pães de queijo deliciosos assados. Ficaram prontos aqui, podemos retirar? Já prontinhos? Pães de queijo, então vamos retirar as bandejas do forno. Já mais de 200 graus o forno. Olha aí, os pães de queijo assados, deliciosos. E tem também os mini pães de queijo. Vamos retirar aqui os mini pães de queijo. Atenção, mini pães de queijo sendo retirados nesse momento. Aí, e nós vamos colocá-los aqui nessa cesta especial para que a gente possa distribuir os pães de queijo para as pessoas aí que não vivem sem pães de queijo, hein? Pão de queijo. Pão de queijo. Pegam aí. Obrigado. Aê, garoto. Eita, pega aí, pão de queijo. Dia do pão de queijo. Aí. Aí, valeu. Para o frentista no posto, pão de queijo. Pão de queijo. Aí, para comemorar o dia do... Aí. Dia do pão de queijo. Pega aí, pão de queijo. Você conhece alguém que não gosta de pão de queijo? Todo mundo gosta, né? Abre a boca. Aê, garoto. Dia do pão de queijo. Tá demais, hein? Tá aí, pão de queijo para vocês aí. Feliz dia do pão de queijo para vocês, hein? Aê. O cardinal é o melhor, né, velho? Melhor. Ainda distribuindo pão de queijo. Todo mundo gosta de pão de queijo. Todo mundo gosta de pão de queijo. E é uma delícia. É você que tá comendo, que comeu durante a reportagem. É, tá uma delícia, viu? Parabéns aí a todos que gostam do pão de queijo e as Minas Gerais por ter feito o pão de queijo. Calma, Montanha. Você já vai experimentar. Tem mais ali, tá? Tchau, tchau. Obrigada.